Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. O Osvaldo e a Linda são amantes. A traição aumenta o ódio. Quero que fiquem de olho nesta mulher. Além disso, aquela infeliz tem um cúmplice. Como é perdão? Um cúmplice? Bom, em quem está pensando? Na Maria desamparada. Aquelas duas vão saber o que é cruzar o caminho de Vitória e Sandoval. Não vou ter piedade dessas duas. Nesta terça, 5h15 da tarde. Triunfo do amor. Triunfo do amor.